Hoje a gente já tá vendo coisa que aconteceu 325 milhões de anos depois do Big Bang, entendeu? Que dá 13, tralala bilhões de anos atrás. E o que que aconteceu? Tá vendo uma foto daquela época. Tá vendo uma galáxiazinha lá, ó, começando, formando muita estrela, tá começando a vida. Quem tá vivendo lá não tá nessa época. Já era. Já era, tá muito... Já era. Nem existe mais, provavelmente. É, muita coisa sumiu, explodiu. É como se você abrisse o armário da casa da sua mãe e pegasse uma foda, ela é criança. Entendi. Entendeu? Você não vai viver aquele universo, mas você sabe como ela era. Exatamente a mesma coisa. Isso é muito louco também de entender, né? Você tá vendo como... Tá vendo uma foto do passado. Exatamente isso. É o que você falou, se tem alguém... É a luz. Alguém pode tá vendo os dinossauros, dependendo da distância que ele tem, apontar o telescópio pra cá. Dependendo da distância, se você fizer as contas, pode. Porra, só tem dinossauro nessa porca aí. Por isso que eu tô com aí. Mas não tem um jeito, mesmo em teoria, de você ver o real-time. Não teria esse. Você apontar pra uma coisa tão distância assim e você ver o real-time e não existe. Não, não tem, cara. Não tem. É um buraco de minhoca. Não dá, não dá. Na verdade, assim, na verdade mesmo, cara, você olhou pro espelho e você já tá olhando pro passado. Você nunca viu o presente, na verdade. Isso é isso, é maluco. Você tá sempre vendo um atraso mesmo que minúsculo de alguma coisa. É um pequeno.